A família de Dona Patrícia tem histórico de pressão alta. Preocupada com sua saúde, ela queria fazer um eletrocardiograma há três meses. Já temos mais de três meses que eu venho tentando fazer e não consigo. E com essa ajuda agora, a gente está feliz. A feira de saúde, promovida pelo Sindicato dos Médicos da Bahia, teve como principal objetivo levar informações essenciais sobre saúde à população. Durante o evento, foram realizadas palestras abordando temas importantes, como hipertensão, diabetes e depressão precoce. Além de discutir questões relacionadas à saúde mental, como o TDAH e autismo. A doutora Carla, uma das médicas voluntárias, enfatizou a importância dessas iniciativas para a comunidade e para a promoção da saúde pública. A triagem de pessoas com doenças antigas, tipo diabetes, hipertensão, é muito importante, porque você consegue fazer com que a pessoa entenda que ela tem aquela patologia, que ela precisa se tratar, que ela precisa ser acompanhada, que ela precisa tomar o remédio. Nós identificamos aqui três diabetes graves, inclusive. Não estava tomando medicamento. Duas pessoas com dor precordial. Vai fazer o eletrocardiograma. Uma pessoa que já tinha infartado e não sabia. Então, essa triagem, porque não é comum as pessoas buscarem toda hora. Essa triagem é muito importante para identificar doenças cardíacas, para identificar o diabetes e tentar fazer com que essas doenças não evoluam a ponto de tornar essas pessoas incapazes. Ela explicou como o exame de eletrocardiograma contribui para a prevenção de problemas cardíacos. Ele é um exame tão simples, ele vê a parte elétrica do coração e, através da análise do gráfico, o cardiologista, o médico clínico ou o médico generalista pode fazer uma triagem de pessoas que têm doenças cardíacas. Então, você é um jovenzinho, certamente você vai fazer o eletrocardiograma, porque vai fazer esporte. Mas tem pessoas como eu, acima de 60, que fazem o eletrocardiograma e diagnosticam coisas que nem sabia que tinham. Então, ele é um exame básico, barato, de triagem, que identifica doenças cardíacas que podem ser tratadas e controladas. O oncopediatra José Henrique comentou como a feira é uma forma de contribuir para os cuidados preventivos contra o câncer infantil. A saúde infantil é muito importante porque existem várias doenças da criança que podem passar de forma silenciosa, a família não perceber e trazendo a criança para uma triagem, um atendimento, uma feira de saúde, o médico que vai fazer a triagem ou o enfermeiro que vai fazer a triagem pode perceber qualquer anomalia, qualquer sintoma, qualquer sinal e daí, então, ele passa a encaminhar essa criança a um atendimento com pediatra, uma unidade de saúde, tá certo? E o pediatra de saúde, então, vai direcionar o atendimento que aquela criança precisa. A feira de saúde é um evento que não só fornece atendimento médico, mas também ajuda as pessoas a entenderem o quão importante é se prevenir e cuidar da saúde de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.